Olá, boa tarde. Vamos entrar para mais uma live da Brasil Fashion. Estamos aqui, ó, nossa equipe completa. Olá, boa tarde. Olha aí, vamos entrar aí, gente. Vamos interagir para a gente começar, né, mais uma live aqui. Olha, vocês estão entrando, Sheila. A Tami, a Lúcia estão entrando. Olha aí, gente, hoje vamos mostrar uma live diferente. Olha, as poderes já estão prontas. Olha aí, que linda que elas estão, gente, ó. Vamos lá, vamos entrar, vamos ver, gente. Tem looks que chegaram hoje, agora à tarde, e vocês ainda não viram nenhum, né, Sheila? Um maravilhoso que o outro. Olha aí, a Isla está entrando. Vamos deixar outra. Então, gente, vou pedir para a menina irem se trocando, né, E aí, eu vou botando no primeiro jogo que estamos, a Lúcia da Duda, que está aqui, ó. A Duda vai dar uma desfiladinha, gente, para vocês, e mostrando esse vestido do vídeo da nova coleção da Lúcia da Lúcia da Mulher, né, com essa estampa em flor. Isso está maravilhosa, né, Duda? Isso, perfeito, Edu. Gente, olha aí, ele é no tamanho G. Às vezes, vai, mas não vai fazer um cubinho no tamanho G, né, só faz P, só faz M. Esse que a Duda está é o nome G, o material dele ficou muito confortável, olha, a manga média, o decote aqui, olha, o que a Duda está, o decote V, Onde dá aquela elegância, né, mais fofo para a mulher, e a Duda vai dar uma voltinha aí para vocês. E qual é a sua, Duda, desse teu look? Ah, ele é perfeito, Edu. Uma beijazinha. Nova coleção da Lança Perfume, gente, tá? Dá uma voltinha aí, Duda. Eu vou olhar quem está aqui, já com a gente. Gente, vocês estão escutando, está dando para escutar o soltar alto? Como é que está? Vamos interagindo aí. Quem quer esse vestido? Quem gostou? Vai falando aí para nós, quem gostou desse vestido. Olha a Brenda, nossa cliente Brenda. Olha a Brenda, esse aí, super seu estilo. O que você acha? Bora logo adquirir ele. Tá bom, a Luara colocou. Oi, Luara, tá bem? Gente, olha aí, então, ó, a Duda, ela veste mais ou menos 42, né, Duda? E vocês verem, a Duda é um pouquinho fortinha, mas o que aconteceu?